Música Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou aluna de mestrado aqui do Instituto de Medicina Total. Eu fico lá no laboratório de cirurgia epidemiologia lá no quarto andar. Minha orientadora é uma consultora de vários modos. O programa é ter avaliação de testes serológicos no diagnóstico segmento de pacientes com diferentes formas clínicas de arrependimento. Eu ainda não estou com a minha tese pronta, totalmente pronta, mas eu vou apresentar para vocês que eu tenho até agora. Meu nome é Camila Marques Ribeiro, eu sou aluna de mestrado pelo programa de pós-graduação do Instituto de Medicina Tropical, São Paulo. Sou aluna do professor Dr. Antônio Walter Ferreira e o título da minha tese é Avaliação de Testes Sorológicos no Diagnóstico e Segmento de Pacientes com Diferentes Formas Clínicas de Hansenias. A Hansenias é uma doença infecciosa, contagiosa, causada pelo bacilo Mycobacterium lepre. O Mycobacterium lepre também é conhecido como bacilo de Hansen. É um parasita intracelular obrigatório, que tem afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. A doença apresenta dois polos, um tuberculoide ou palcibacilar, também denominada de PB, e o polo virchoviano ou multibacilar, conhecida como MB. O modo de transmissão da Hansenias, o homem é a única fonte de infecção, ela é transmitida através do contato direto com uma pessoa doente não tratada. A principal via de contágio são as vias aéreas superiores e condições socioeconômicas desfavoráveis, condições precárias de vida e de saúde e elevado número de pessoas convivendo em um mesmo ambiente podem influenciar no risco de adoecer. A taxa de prevalência da Hansenias no Brasil, no ano de 2009, foi de dois doentes a cada 10 mil habitantes, sendo que é uma doença negligenciada, estima-se que esse número seja bem superior. Os aspectos clínicos da Hansenias. Os primeiros aspectos clínicos que aparecem são lesões de pele, que são sinais e sintomas dermatológicos. Essas lesões são manchas, pigmentares ou hipocrômicas, placas, nódulos ou infiltrações. Essas lesões apresentam sempre diminuição ou ausência de sensibilidade. Posteriormente aos sinais e sintomas dermatológicos, aparecem os sinais e sintomas neurológicos, que são causados pela ação dos bacilos nos nervos ou pela reação do organismo ao bacilo. Ocorre dor e espessamento dos nervos periféricos, perda de sensibilidade nas áreas enervadas por esses nervos e perda de força nos músculos enervados por esses nervos. O diagnóstico da Hanseniasi, o diagnóstico clínico, baseia-se na caracterização dos aspectos morfológicos das lesões cutâneas e existem provas específicas para o diagnóstico, como o teste da estamina, o teste da filocarpina e o teste de Mitsuda. O teste laboratorial existente hoje é a baciloscopia e todos esses métodos existentes hoje ainda não conferem segurança ao diagnóstico. Os testes sorológicos desenvolvidos até hoje para o diagnóstico da Hanseniasi são aplicáveis apenas para a forma multibacilar da doença e têm sensibilidade e especificidade limitadas para pacientes com a forma palsibacilar. A importância de desenvolver um teste que consiga diagnosticar pacientes palsibacilares está na interrupção da cadeia de transmissão, já que descobrindo a doença precocemente, o paciente não progredirá para o estágio de transmissão. O objetivo geral da minha tese é avaliar antígenos de Mycobacterium leprae, antígenos fosfolipídicos e proteicos, por ELISA e Western Blosch, em amostras de soros de pacientes com Hansenias e visando uma definição da forma clínica da doença. Como objetivos específicos, eu tenho a avaliar a sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade dos ensaios padronizados e aplicar os testes padronizados em amostras de soros de pacientes rancenianos atendidos no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas e em estudos soro-epidemiológicos que serão realizados em São Paulo e em Imperatriz, no estado do Maranhão. Como casuística, no meu trabalho, eu tenho 40 amostras de soros de pacientes com diagnóstico clínico e baciloscópico positivos que foram atendidos no Departamento de Dermatologia do HC como controle positivo. Como controle negativo, 40 amostras de soros de pacientes com diagnóstico clínico negativo e sem histórico familiar da doença. E 40 amostras de soros de pacientes com outras dermatoses e de pacientes com tuberculose para excluir a possibilidade de reação cruzada nos testes. O antígeno PGL1 é o antígeno glicolipídio fenólico e a obtenção de quantidades suficientes desse antígeno trouxe novas perspectivas ao diagnóstico sorológico da doença. Ele é um antígeno carboidrato específico ao Mycobacterium lepre e é abundante na superfície celular. Atualmente, o antígeno PGL1 tem sido preparado por sintese química. O antígeno sintético NDO-BSA tem sido empregado em técnicas sorológicas com resultados similares aos obtidos com os antígenos nativos. Os antígenos sintéticos apresentam a vantagem de poder ser obtido em grandes quantidades para uso em estudos soroepidemiológicos. Os anticorpos anti-PGL1 são principalmente do tipo IgM. Eles estão presentes em pacientes rancenianos, ausentes em controles não infectados ou infectados por outras mycobacterias. 90% dos pacientes multibacilares apresentam sorologia positiva contra apenas 50% dos pacientes falsos e bacilares. E o tratamento dos pacientes é acompanhado de queda de anticorpos. Os antígenos PGL1 e NDO-BSA foram doados pelo Dr. Spencer, pesquisador da Universidade Estadual do Colorado, em Fort Collins, nos Estados Unidos. E esses antígenos foram utilizados na padronização de testes imunoenzimáticos ELISA e o Aston Blotting para pesquisa de anticorpos de IgM. O antígeno proteico de Mycobacterium lepre foi extraído de lepromas de paciente multibacilar que foi coletado no Ambulatório de Dermatologia do HC e o antígeno proteico foi utilizado para a padronização de um Aston Blotting. Os resultados obtidos com os testes imunoenzimáticos ELISA foram semelhantes aos encontrados na literatura, tanto para o antígeno PGL1 quanto para o antígeno NDO-BSA. Os pacientes multibacilares apresentam altas densidades ópticas, enquanto pacientes falso-bacilares apresentam baixas densidades ópticas, com valores semelhantes aos encontrados em pacientes agidos. Por o Aston Blotting, obtivemos resultados interessantes com o aparecimento de bandas de 76, 71 e 67 kD em pacientes multibacilares que permitiram a diferenciação entre pacientes multibacilares tratados e não tratados. Até agora, não foi possível diferenciar pacientes falso-bacilares de pacientes sardios. O método de Aston Blotting com antígenos proteicos abre perspectivas para a definição de pacientes multibacilares e na avaliação do prognóstico e tratamento destes pacientes. Como próximas etapas, eu tenho a análise de estatística dos resultados obtidos, determinar os índices de especificidade e sensibilidade obtidos pelos ensaios padronizados e correlacionar os dados obtidos pelos ensaios padronizados com as formas clínicas dos pacientes. Música 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 Música